Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Salve, salve, nação atleticana! Tá começando mais um vídeo aqui pro canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencar, chegando para te atualizar sobre as novidades do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Já te convido, assista o vídeo até o final, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Fique ligado que tá na hora de ficar atualizado. Logo após a demissão de Fábio Carilli, devido à derrota do Corinthians de goleada para o Flamengo, muito se falou em Fábio Carilli no Galo. O torcedor está querendo saber, será que este mesmo é o nome principal que o Atlético vai atrás na próxima temporada? Existe a possibilidade do Fábio Carilli assumir o time em caso de mais um tropeço de Wagner Mancini à frente do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro? Vou te atualizar sobre isso no vídeo de hoje. Fábio Carilli é sim um dos treinadores que está no radar do Atlético, mesmo a diretoria negando, mesmo o Rui Costa negando, o Sete Câmara. Não, ele está sim no radar do Galo, é um sonho antigo da diretoria, pode chegar tanto esse ano em caso de um próximo tropeço, mas é muito mais provável que chegue ano que vem. Isso porque a gente acredita que o Wagner Mancini consiga deixar o Atlético na elite do futebol brasileiro. Isso é de suma importância para o projeto do próximo treinador. Porque qual treinador desses que a massa gosta vai querer dirigir um time em uma Série B? A gente não pensa nisso, existe ainda o risco, mas a gente espera uma vitória na quarta-feira contra o Goiás para ficar bem próximo, mais ou menos uma vitória de eliminar qualquer risco de rebaixamento. Fábio Carilli é na frente do Corinthians, tem ótimos números. Em 183 jogos no comando do time paulista, foi 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Vale lembrar que ele é tricampeão paulista e tem também um campeonato brasileiro na frente do time do Corinthians. Fábio Carilli é conhecido por ser um treinador retranqueiro, um treinador defensivo, que não é muito lá parecido com o DNA do Atlético, mas também é conhecido por um treinador que consegue tirar leite de pedra. A gente lembra muito bem que o elenco do Corinthians, que foi campeão brasileiro em 2017, não tinha lá tantas estrelas assim, era um elenco equilibrado. E o Atlético não tem dinheiro para investir em um grande time no ano que vem. Vai trabalhar por meio de trocas, vai fazer um investimento aqui, outro ali, investimentos que não são grandes. Então pode ser esse o melhor nome, na minha opinião, para treinar o Atlético no ano que vem e quem sabe fazer uma temporada muito melhor que a temporada de hoje. Natan, próximo assunto aqui do nosso vídeo, não joga mais pelo Atlético, muito provavelmente esse ano, tudo isso porque sofreu ruptura do músculo adutor da coxa. Mais uma vítima aí do Sr. Elias, conforme muitos gostam de brincar, mas deixando a zoeira de lado, Natan vinha se firmando no meio campo ao Vinegro, assim como o Jair também já se firmou e machucou. A notícia boa é que o Jair já está quase voltando, no máximo entre 7 e 10 dias, de acordo com o Rodrigo Lasmar, ele já volta a ficar à disposição do Wagner Mancini. E o Natan vive essa situação de não saber mais sobre o seu futuro. Seu contrato termina em dezembro de 2019, não é acertado ainda que ele fique no Atlético em definitivo. novela aí nos próximos capítulos, a gente fica sabendo aí no decorrer do final da temporada. Fique ligado aqui no canal GaloTube, aqui você fica por dentro em primeira mão de toda a novidade que acontece nos bastidores do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então deixa um like no vídeo para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dessa forma você fica por dentro aí, conforme eu te disse. Tudo no Galo! Legendas por TIAGO ANDERSON